Engenheiros anônimos, mestrado, doutorado, lembrado que desenvolve-se em tecnologia que ninguém não nos desenvolve. Então nós temos uma capacidade de produção de alimento fantástica, nós somos realmente o celeiro do mundo. Na área de feovia, quer dizer, além da feovia norte-sul, existe o projeto da transnortestina, da sede executada. Agora, nesse seminário que eu fui 15 dias ao dia de feovia, existe o projeto de uma feovia ligada no Porto do Rio, ao Oceano Pacífico, Lima, no Peru. Então nós precisamos de gente, não só para construir essa feovia, mas também para ativar a ilusão feovia brasileira, que ela está, vamos assim dizer, hoje, assentou-mecida, mas ela tem um potencial enorme. Então, nesse mesmo seminário do Ouro Preto, há 15 dias atrás, vou repetir, estava o presidente da Associação Brasileira do Rio de Janeiro, falando que, desde que o governo mostre, demonstra capacidade, não fale para eles a necessidade, eles têm consciência particular e atender essa demanda em termos de vagões, de material rotante e tudo mais. E isso precisa dos testes que eu falei aqui no professor Antônio, engenheiros tecnólogos, que a gente chama-se das áreas duras, das engenharias duras, ou seja, mecânica, civil e elétrica. A indústria automobilística brasileira também tem uma demanda enorme do pessoal da Tecnológica. O Brasil está com um programa de construção de hidrelétricas, dos enormes do Rio Madeira, de Geraldo, de São Antônio, da Rodona, do Belo Monte, do Pará, do Rio Teres Pires, tem quase dez hidrelétricas projetadas. Tudo isso demanda formação de engenheiros tecnólogos e técnicos, principalmente nessas áreas, mecânica, civil e elétrica. Sem falar, e aí eu acho que é um grande salvo, participei também de seminários e de congressos nacionais, como o Filipe Vicente, que é a Federação dos Sindicatos de Dinheiros, em Folha Novas, em 2008, onde houve uma palestra do presidente da Associação dos Dinheiros da Petrobras. Então, o pessoal que está lá na linha de frente, falando tudo de pressão, é realmente algo que tem tudo para transformar o país, que vai ter uma demanda enorme, não só na exploração desse petróleo, mas também, assim, na porção dos equipamentos. Quer dizer, a indústria metálica aqui em Minas já está se beneficiando para produzir os equipamentos necessários para a exploração, transporte, distribuição de toda essa riqueza. Então, finalizando, valorize a produção que vocês estão divulgando aqui, brevemente. É o diploma, ele tem que ser registrado, tá certo? E acreditem que vocês estão formando uma época fantástica, com perspectivas excelentes. Então, assim, eu já estou aqui no final de carreira, já tem quase 40 anos de formato. eu vejo, assim, com muito bons olhos essa nova onda de prosperidade do nosso país. E isso depende de nós. Mas é importante que nós nos organizemos, né? E acreditemos nas nossas instituições. E, principalmente, no nosso Conselho. Obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado. 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 Antes de sairmos hoje, vamos assinar ações de frequência, porque hoje é considerado o diretivo normal. Bom, vocês tiveram uma inserda de aula aí.